Neto detona a seleção e até jogador que não estava em campo. O apresentador e ex-jogador Neto detonou a seleção brasileira e o atacante Neymar no programa, os donos da bola, da Band, nesta terça-feira, 25. Ele fez fortes críticas à equipe do técnico Dorival Júnior pelo empate sem gols com a Costa Rica na estreia da Copa América e ao camisa 10 pelo comportamento dele após o jogo. E nem Neymar escapou das críticas de Neto. O jogador, que se recupera de lesão ligamentar no joelho, assistiu a partida em camarote do Sofie Stadium, na Califórnia. O balão é o seguinte, ó, em relação à seleção brasileira, vamos falar bem pouquinho, né? Vocês têm certeza? Vocês têm certeza que nós vamos chegar à final da Copa do Mundo? Boa tarde, Veloso. Boa tarde. E também, Nicola. Vocês têm certeza? Vocês têm certeza que nós vamos chegar à final? Vocês têm certeza que nós vamos passar das quartas de final? Gente, olha que futebol medíocre que a gente está jogando desde 2022. Desde 2002, desculpa. Que nós ganhamos a Copa do Mundo com o Filipão. Olha a seleção brasileira, jogador por jogador. Defesa, meio campo, de ataque. Não fica bravo comigo, vocês, que é Paquetá da vida. Até porque eu não estou na ilha de Paquetá. Mas a minha ilha é lá em Santo Antônio de Posse. Que, por sinal, é a cidade que eu amo. E é a cidade onde eu vou morrer e vou ser enterrado. Terrado não, vou ser cremado. Porque eu vou jogar na zona tudo que eu fui no mundo afora. Um pouquinho para cada zona. Vai faltar cinza. Vai faltar cinza. Vai eu vou engordar. Ah, mano. Não, eu não vou ficar magro do jeito que eu estou. Ah, mano. Eu vou engordar uns 40 quilos para dar sequência na cremação. Meu irmão, vocês têm ideia que a gente tem um molde que jogou ontem. Bateu o pente. O Donnarumma pegou o pente. Depois de dois minutos ele faz o gol com 38 anos. A Croácia perde para a Itália. E o Neymar está na festa. O Neymar foi para a festa ontem à noite, depois que perdeu o jogo. Ele tem direito? Tem. Mas não é o cara que vocês querem para a seleção brasileira. Não é o ídolo de vocês? A gente fala assim, olha, a gente não ganha. E é verdade, viu? Sem o Neymar é muito mais difícil ganhar a Copa do Mundo. Eu sei disso. Mas desse jeito, o que é melhor? Como que você coloca na balança? Todo mundo que está lá, o cara está voltando de lesão. E o cara vai lá, vai jogar poker, mostra bilhões de dinheiro em cima da mesa. É um direito que ele tem. Está tudo certo. Eu não concordo. Se você concorda, está tudo certo. Está tudo bem. Aí, pô, acaba o jogo. Aí vai... Cara, como é que a gente pode fazer isso? O Modric está com 38 anos. Quem é que ganhou da gente mesmo nas quartas de final mesmo? Quem foi? Quem foi? A Croácia com o Modric. Com o Modric. Quem que foi campeão da Liga dos Campeões agora há pouco tempo? O Modric. No Real Madrid. Quem que bate pênalti? É o Modric. Com 38 anos. Você acha que o Modric dá para limpar a chuteira do Neymar? Óbvio que não. O Neymar é 200 vezes melhor com a perna esquerda do que o Modric. Mas quem joga? Quem está no campo? Quem que desenvolve? Quem é? Vamos lá, o Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal. Olha o Mbappé. Esse cara nojeto que é esse Mbappé. Uma máscara do caramba, velho. Nariz quebrado. Nariz quebrado. O cara podia falar, eu não vou jogar para a seleção francesa, a Eurocopa. Meu motor que não é eles quebrados, eu vou para a Madrid. Não, o que o cara vai jogar? Olha o Messi, fez aniversário ontem. Eu nem sabia. Fez 37 anos. Ele está na concentração. Você acha que o Messi queria estar na concentração? Com 37 anos, aniversário dele. Para jogar a Copa América. Que é uma água de salsicha. Deixa eu falar a verdade, vai. A Copa América é uma água de salsicha. Não serve para nada. Você faz a Copa América junto com a Eurocopa. Pô, para que serve? É igual a buzina de avião, meu irmão. Serve para coisíssima nenhuma. Mas tudo bem. Quem está fazendo, quem tem os direitos. Talvez aqui, se estivesse aqui, a gente estaria elogiando a Copa América. A gente sempre fez isso, né? Mas para que serve a Copa América num momento como esse? O Messi, irmão. Ele tem 37 anos. No aniversário dele, ele está no hotel. Pô, ele está treinando, velho. Agora, você acha que o Neymar da vida, que é um jogador espetacular, que é um jogador excepcional, que é o único cara que a gente... Qual é o craque que a gente tem sem ser o Neymar? Fala um só, vai. Vinícius Júlio, vai. Rodrigo. Rodrigo, boa. Marquinho, que também já deu na seleção, né? Quem mais a gente tem? O Neymar, cara. Esse cara era para ser cinco bolas de ouro. Estevam está chegando. O Estevam, está o Henrique, Estevam. E quem gosta do Neymar, está tudo certo, irmão. Eu não estou analisando se ele vai para... Eu não estou nem aí, velho. Mas espera aí, um jogador que vai lá, compra a camisa do cara. Aí não sei... Mas espera aí. O Delival Júnior, aí não sei o que vocês pensam aí. Pô, empatar com a Costa Rica, a Copa América, meu irmão. Copa América. Todos os treinadores ganharam. Dunga ganhou. Tite ganhou. Felipão ganhou. Todo mundo ganha a Copa América, meu irmão. Copa América é um negócio para dinheiro. Copa América é para comer bota, é mais dinheiro. Serve para nada. Para absolutamente nada. Aqueles que acham que servem, está tudo certo. Cara, desculpa, mas... Tem as imagens dele aí, Cascão? Isso. Porque é uma coisa assim... Você acha que está certo, Nicola? Não. Vamos lá. Está festejando, né? É, então. Eu acho que o Neymar tinha que estar concentrado na reta final de recuperação. Cara, por que ele não ficou junto com os jogadores, treinando aí, concentrado junto com os caras, já saber que os meninos têm ele como ídolo, que ele poder... Por que que... Mas aí, ó... Como é que foi isso, cara? Eu acho o Neymar o principal craque da nossa geração há bastante tempo. Eu acho que a chance de o Brasil ser campeão... Isso, né? Isso. Eu acho que a chance do Brasil ser campeão passa por ele, mas não gosta desse comportamento. Vamos lá, vamos lá. Sabe o que a gente fala do Neymar? Mas se o Neymar estiver bem fisicamente, hein? É. Mas se o Neymar... O Neymar, pra mim, hoje, ele seria melhor que o Cristiano Ronaldo e o Messi juntos, se ele, com 32 anos, quisesse... Ele não quer? Deixa lá, mandei tirar. Mandei tirar, pô. Se o Neymar quisesse, num momento como esse, onde ele ficou 11 anos e alguns... Acho que em 2017 ele poderia ganhar a bola de ouro. Pra mim... Eu acho que foi uma injustiça que fizeram com ele. E aí sempre foi o Cristiano Ronaldo e o Messi 11 bolas de ouro pros dois. Olha a vergonha que deram a bola de ouro pro Messi. Ele merecia? Óbvio que não. Óbvio que não. Agora, se o Neymar quisesse jogar a bola nesse momento, vocês acham que ele não seria melhor que o Messi e o Cristiano Ronaldo? Era essa a fase. Era essa a fase pra ele arregaçar, meu irmão. Com um na Arábia Saudita, outro nos Itaburinos... Isso, e ele joga... E vai embora, vai pra dentro, vai... Mas é isso que ele quer, Veloso? Não, olha lá, ele tá especializando no... Como chama? O baralho no pôquer. E agora tá virando cantor também, né? Olha lá. DJ? Tá virando... Não, tá cantando. Tô calmo, tô calmo. Eu tô calmo. Tô calmo. Então é difícil, porque... E a recuperação, né? Eu nunca vi ninguém que tem um problema sério como esse. Pô, cruzado, ajoelho cruzado, irmão. Falada pra todo lado. Você não operou o joelho cruzado? O Dudu operou o joelho cruzado dele. E o que que aconteceu? Ele já tá jogando. E ele, acho que operou um mês antes que o Neymar. O Neymar esperou um mês ainda. Ficou um mês com a lesão pra depois operar. Então tá. Então essa é a seleção brasileira que vocês querem. Tá tudo certo. Só, meu irmão, vocês não vão pras quartas de final. Pras quartas de final. Esse time, essa seleção aí, vocês tão de brincadeira. Vocês tão brincando. Vamos lá, então. Ó, é o seguinte, ó. O que tão fazendo? Já tão colocando... O vídeo foi assim. Se vocês gostaram, deixem seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado.